O Ministério da Saúde alterou a idade para os doadores de medula óssea. Quem traz informações completas para a gente a partir de agora é o Israel Espínola. Em uma portaria do Ministério da Saúde há mudanças na questão do cadastro para doadores de medula óssea. Sobre este assunto eu vou conversar com a Karine de Barros, que é coordenadora aqui do Emosul Três Lagoas. Quais são essas mudanças na hora do cadastro? Bem, ocorreu uma mudança, conforme você falou, do Ministério da Saúde na data de novos doadores de medula. Então, a partir de agora, a partir de 1º de julho, os doadores terão que ter a idade para o cadastro de 18 a 35 anos. Aqueles que já se cadastraram, eles permanecem no redome até os 60 anos. Porém, os novos cadastros serão feitos com essa novidade. Agora, Karine, como que é feito esse processo do cadastro até mesmo essa doação da medula óssea? As pessoas têm muita confusão, né? Pensa que já senta aqui na cadeira e já vai doar e não é bem assim. Sim, não é bem assim que funciona. A princípio, é um cadastro. Ele colhe 5 ml de sangue, faz esse cadastro. Uma vez, se houver compatibilidade com o receptor, ele é convocado para fazer a doação. Existem dois procedimentos. Um procedimento cirúrgico, né? Que é dentro de um centro cirúrgico, onde ele é anestesiado e é tirado de dentro do osso. De dentro, geralmente, da crista ilíaca da bacia. E outro, que ele é colocado numa máquina e é filtrado essas células que serão formadoras de sangue. Agora, Karine, é um banco de dados onde a pessoa fica muito tempo aguardando, né? Até achar uma pessoa compatível. Às vezes, a pessoa até acaba achando que, ah, esqueceu, que eu não faço mais parte. É assim mesmo esse processo? Realmente. As pessoas, às vezes, acham que não estão aptas, né? Ou que não deu certo. Mas é muito importante que, após o cadastro da medula, elas procurem os emocentos 40, 50 dias após esse cadastro para ver se a amostra foi aceita e se ela já está disponível no redome. Então, é muito importante esse retorno, até mesmo para buscar a carteira do doador. Essa doação, esse cadastro, perdão, ele é nacional, feito uma vez em qualquer unidade ou qualquer emocentro brasileiro, ele fica válido até os 60 anos. Qual que é a importância de ser um doador de medula óssea? Bem, é muito importante ser um doador de medula óssea, né? Porque a gente pode ajudar a salvar a vida das pessoas. Existem algumas doenças hematológicas em que há necessidade do transplante de medula. Então, por nós sermos um povo extremamente miscigenado, isso dificulta achar uma medula compatível. Então, quanto mais cadastro nós tivermos, é melhor para quem precisa. Tá certo, Karina. Muito obrigado pelas informações. E olha só a sorte deste jornalista. Enquanto estávamos conversando aqui com a Karina, encontramos o Fábio Santos. Ele está doando sangue, que também é doador de medula óssea. Nós vamos aguardar o procedimento dele, da doação de sangue, para a gente bater um papo com ele. Pois é, houve essa mudança para doador de medula óssea e nós encontramos aqui no Emoçu de Três Lagos o Fábio dos Santos, que é doador de sangue e também fez a inscrição para doador de medula óssea. Agora, Fábio, o que te motivou a fazer essa inscrição? Ah, para eu poder ajudar quem está doente, né? Porque eu vou chegar a doar sangue. Se precisar, a gente tem que doar, porque ver pessoas passando mal, doente aí, para poder ajudar a gente tem que fazer, né? Agora é um banco de dados mundial. Você estava me dizendo que já tem mais de 10 anos que é inscrito nesse sistema. Uma hora pode chegar. Sim, eu me inscrevi faz mais de 10 anos. Quando eu doava em Ribeirão, ele se inscreve lá. E aguardar, se alguém precisar, a gente está à disposição, né? Tá certo, Fábio. Parabéns pela atitude. Tá aí, então, a nova mudança para doação de medula óssea em todo o país.